Hoje, talvez amanhã, eu não sei, vou chegar por aí, então vou dizer Que desde o dia em que eu te conheci, eu só tenho pensado em você, em você Mas coisa chata você me chegar, logo quando eu não posso falar, das coisas que eu sei Afinal nem devia te amar, muito menos pensar em nós dois Hoje, talvez amanhã, eu já não sei, basta um pouco você me notar Vou me abrir, vou, vou voltar novamente a amar com você Que é a coisa mais linda que eu vi E acontecendo nós dois só da pé, pois me entenda em você só de olhar Teus olhos, mas hoje, talvez amanhã, eu já nem sei, vou chegar por aí, deixe estar E nesse dia eu quero te ver, sem que haja um alguém ao seu lado Que eu tenho medo de nada dizer, de calar e deixar como está Por isso então, se algum dia você me quiser Dê somente um pouquinho a entender, e eu entenderei E de beijinhos eu vou te cobrir, antes mesmo de você pensar em me ouvir Mas se eu não mais te vir, eu já sei, você nem notou que eu De tanto, tanto pensar em você, já sou seu, sem você nem saber Por isso então, se algum dia você me quiser Dê somente um pouquinho a entender, e eu entenderei E de beijinhos eu vou te cobrir, antes mesmo de você pensar em me ouvir Mas se eu não mais te vir, eu já sei, você nem notou que eu De tanto, tanto pensar em você, já sou seu, sem você nem saber De tanto, tanto pensar em você, já sou seu, sem você nem saber De tanto, tanto pensar em você, já sou seu, sem você nem saber